Tá valendo! Tá valendo! E vai Fabiano! Pichos dos outros! Original Style! Pronto! 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 Tchau! 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 E vai, Gabi! Já se prepara, Mega Fly Mob versus Hip Hop no trem! E aí, E aí, Gabi! E aí, Gabi! Jepi Ok Powered Nice Oh, shit Oh, shit Uh-huh Acha a coluna Aê 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 Energia Jurado E juradas 3, 2, 1 Aê Incrusor Aê